Todas essas imagens que você viu na reportagem mostram um problema antigo e que já foi denunciado aqui no Bom Dia Paraíba. A qualidade do atendimento oferecido no hospital tem se tornado precária nos últimos anos por causa da superlotação. Em maio deste ano, imagens exclusivas cedidas à TV Cabo Branco mostraram pacientes amontoados em macas nos corredores e no hall do elevador do hospital, que se transformou numa espécie de extensão da enfermaria, sangue no chão da pediatria, bandejas de comida sobre latas de lixo. Também tivemos acesso a um relatório feito por médicos que alertavam para sobrecarga de trabalho. Eles ainda ameaçaram pedir demissão coletiva. O Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, foi inaugurado em agosto de 2001 para atender vítimas de acidentes, queimaduras e armas de fogo. Por mês, são realizados em média 6.500 atendimentos nos setores de urgência e emergência e até 400 cirurgias. O trauma tem 150 leitos de internação em todos os setores, enfermarias, UTIs adulto e infantil, câmaras hiperbáricas e unidade de choque.